Eu queria deixar passar este dia sem fazer-nos esta singela homenagem ao rei das cantigas do Altar Tio, Hermano Maria. Pedia agora que se juntassem às três mães, as deponentes e a Xana. É inevitável, numa noite dedicada aos cantátulos da Tio, guiais-continuidade e criatividade, nasce diferenciar o extraordinário Hermano Maria, um verdadeiro rei da cultura popular, um mestre das palavras e do improviso, que transformava cada verso numa joia única. Hermano Maria tinha uma habilidade ímpar de rimar tão espontaneamente e tornou-se, entre amigos, entre regiões e em todo o país, numa referência incontestável da cultura popular e tradicional. Vimos hoje homenageá-lo, pelo seu legado, que nos deixou e, sobretudo, por ter alimentado esta arte de cantar o desafio, que passa de geração em geração, honrando as raízes das nossas gentes e a beleza de uma arte que é a alma da nossa terra. Aprendi-me, então, em jeito de homenagem, também a todo este público, que verdadeiramente levantece uma forte salva de palmas, que é o grande, o rei dos campos dores, Hermano Maria da Barca. Aplausos. 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 a minha, que fez júpula com o meu pai de 20 anos e anos. Não posso deixar de me diferenciar a minha, muito bem representada, porque de facto o pai e o meu, o Delphi dos Arcos e o Marinho foram, para mim, e perdoem-me todos, das maiores duplas cantadores ao Desafio, que algumas vezes existiam. A Maria Celeste, a menina maior das referências, da terra, é o ícone das cantigas ao Desafio, gravou bichos e cacetes no tempo das cacetes com o meu pai. A Maria Celeste, além da cantadeira ao Desafio, é lá de casa, é amiga, é mesmo a minha família. Obrigada. Ao voto de São Martinho, esta geração nova, eu acho que, em virtude do meu pai não ter deixado de lugar nas cantigas ao Desafio, que nenhuma de nós sabe cantar, eu espero que honrem de facto, esta arte do improviso, o repentista, a cultura portuguesa, popular e tradicional, muito característica aqui na nossa terra. Hoje, ele não me vai levar a mal, mas vou cometer aqui uma inconfidência, porque de certeza, ele está muito feliz por hoje estarmos aqui ao Nageado. Vimos o meu pai cantar em muitas atuações, em muitos espetáculos, em muitos eventos, mas confesso-vos a todos que a noite ou o dia em que ele estava mais nervoso para cantar, e ele raramente estava nervoso, quando cantava de improviso, era sobretudo na noite de 22 de Agosto, nas cantigas ao Desafio, aqui na Ponta Baca. Mas, de facto, o nervosismo que ele apresentava inicialmente, acabava por ser dissipado com essa praça de gente, esse público maravilhoso que ele recebia tanto carinho e tanta consideração. Em nome das minhas irmãs e da minha mãe, queremos-vos dizer que este menino, este rabo de flores, será entregue ao pai, na última morada dele, e esta lembrança, por esta homenagem, também queremos partilhar convosco, não é só nossa, é do público, porque não há artista nenhum, seja encantado ao Desafio, ou na outra veia musical, em que o público não seja interessante, quer pela salvação, capacidade de reconhecimento e consideração. Não há nenhum artista que tenha sucesso, que não tenha o público, e vocês, de facto, são um público bem extraordinário, por continuarem a investigar essa cultura popular. Por fim, quero-vos dizer que o Zé Zé e as Xanas estão aqui conosco, comigo e com as filhas irmãs, foram muito importantes no meio de outras pessoas, mas estes sim, estiveram sempre lá, numa fase muito fragilizada do meu pai, por isso, o facto de eles estarem aqui ao pé de nós. Terminando, porque esta gente quer cantar, e cantar aqui muito bem, só vos quero dizer, o público é merecedor daquilo que nós hoje estamos aqui a receber. Estamos aqui pelo nosso pai, estamos aqui pelas cantigas ao Desafio, e isto também é para nós, para barquenses, visitantes e imigrantes, sobretudo as comunidades de imigrantes que ele cantou por este mundo de fora, e foi sempre muito atarinhado, muito aplaudido, e sobretudo para vocês, o público. Muito obrigada a todos, e muito boa noite, e boa cantigas ao Desafio. Que o Armando Marinho receba, por todo o carinho, este forte aplauso deste público espectacular, e desta praça, que não cabe mais ninguém, é para ele, ele é o segredista. Muito obrigada a todos, por esta homenagem, e seguida.